Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E depois de um ataque direto que o governo norte-americano faz ao BUSD, a stablecoin da Binance, produzida pela Paxos, agora, aparentemente, o SDC da Circle, da Coinbase, está na mira dos órgãos regulamentadores e a coisa pode esquentar. Vamos entender exatamente isso que está acontecendo. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like no vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você e, é claro, você me ajuda bastante, por favor, dessa força aí. Realmente estou precisando, as views de cripto têm caído bastante. E o segundo link na descrição, referente ao robô de operações que eu utilizo, que não cobra licença, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então, caso você queira conhecer, acesse aí. Então, vamos comentar aqui a respeito do ocorrido. Então, a gente sabe que aí está acontecendo uma caça às bruxas. O governo norte-americano veio processando várias empresas, isso porque eles ignoraram criptomoedas durante muito tempo. E agora, ao invés de sentar e conversar, vamos regulamentar? Não que seja a favor da regulamentação. Mas daí, o negócio foi assim. Primeiro, chega a multa, processo, tenta se explicar se quiser, mas depois de pagar a multa, a gente conversa. Está sendo um negócio mais ou menos assim que a coisa está... Como a coisa está andando. Então, olha aqui. A Circle, emissora do SD Coin, negou os rumores de que recebeu um aviso de Wells relativo à sua stablecoin indexada ao dólar. Em 14 de fevereiro, um tweet agora excluído da repórter da Fox Business, Eleonor Teret, afirmou que a Circle havia sido orientada pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos a interromper a venda do SDC, porque a stablecoin seria um valor imobiliário não registrado. No entanto, o boato foi rapidamente rejeitado por Dante de Sparte, diretor de estratégia e chefe de política global da Circle Pay, respondendo no Twitter apenas 15 minutos após a postagem de Teret. Disse que sua empresa não recebeu aviso de Wells. Mas vejam só. Vamos pensar aqui comigo. Por que a stablecoin da Binance estaria sendo processada por ser um valor imobiliário e a stablecoin da Coinbase não estaria? São produtos idênticos. Então, assim, muito do que a gente vê de rumor aí no mercado das criptomoedas é verdade. Uma coisa ou outra acaba sendo mentira. Mas eu penso que existe uma probabilidade muito forte aí da Coinbase estar em conversa com a CVM, a SEC, lá na gringa se chama SEC, para que haja uma regulamentação aí em relação aos ativos. Porém, a Coinbase já pagou multa aí para o governo norte-americano por realizar registro de... Aliás, por oferecer ativos que são valores imobiliários. Então, em tese, se fosse para o governo norte-americano avançar sobre a stablecoin da Coinbase, eles fariam isso já, né? Já que está avaliando todos os projetos da Coinbase. Não, eles não fariam. Por quê? A stablecoin da Coinbase, embora seja do mesmo grupo empresarial, não é diretamente da Coinbase. É da empresa Circle. Do mesmo jeito que a stablecoin da Binance não é da Binance, é da Paxos. Então, pela lógica, vou ser bem sério com vocês. Eu acredito que esse boato é verdadeiro. Mas a gente vai descobrir aí com o passar do tempo. Fica tranquilo, porque o governo norte-americano não tem pressa. Se eles estivessem com pressa, eles teriam emitido carta aí para todo mundo. Eles estão indo um por um. Foi a Ripple, depois produtos Coinbase, foi indo agora, né? Está aí na BUSD. Passaram pela Tether. A Tether também foi considerada como valor imobiliário sem registro. E agora, vamos ver aí o que vai acontecer em relação ao SDC. Em breve a gente vai ter resposta.